Eu sou o Antônio Montiel, um dos socios fundadores da Escola de Operadores e também da Axi Investing, a mesma proprietária mais inovadora do Brasil. E hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre Tape Reading. Antes de nós avançarmos mais no tema operacional do tape, eu preciso falar para vocês sobre o ajuste diário, que é um mecanismo muito importante utilizado nos mercados futuros e vai servir para vocês tanto se vocês operam o dólar futuro quanto se vocês operam o índice futuro, tá bom? Antes de eu começar, quem gostar desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, curta o nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, parentes, enfim. Estejam todos sempre antenados nas nossas novidades aqui no canal, tá bom? Lembre-se que semanalmente lançamos diversos vídeos aqui para vocês continuarem aprimorando a educação financeira de vocês, tá bom? Legal, gente, vamos lá. O que é o ajuste diário? Acho que muita gente já ouviu falar sobre o ajuste, preço de ajuste. Bem, o ajuste, ele foi criado para ajustar as margens de garantia entre compradores e vendedores que dormem posicionados no mercado futuro. Então, o ajuste é apenas uma coisa que existe no mercado futuro, não vai existir em outros mercados. O ajuste, ele dá proteção para ambos contra inadimplência, né? O que é isso, Mundial? Como é que funciona esse ajuste? Bem, é o seguinte, imagine que você comprou às 3 horas da tarde o dólar a 3,710. E ele fechou a 3,750, o ajuste foi 3,730, tá? Qual que é o preço que mais interessa? O ajuste, o 3,730. Porque se você está comprado a 3,710, alguém vendeu para você a 3,710. Você dormiu posicionado, tá? A 3,710. O ajuste, ele é uma média ponderada por volume, calculada no dólar futuro entre as 3,50 e as 4 da tarde, tá? Então, a gente calcula todos os negócios. Eu vou falar como a gente calcula mais para frente para vocês. E a gente descobre esse valor também. Então, ele é calculado das 3,50 até as 4 da tarde, uma média ponderada por volume dos negócios realizados. E sai o valor. Então, vamos imaginar que saiu 3,730, tá? Então, todo mundo vai ser ajustado, que dormir posicionado, lógico, vai ser ajustado no 3,730. Por isso que a gente diz que todo mundo morre no ajuste, tá? O que que é isso? Então, você estava comprando 3,710. O ajuste 3,730. Ou seja, 20 pontos de diferença. Você está positivo nesses 20 pontos de diferença, mas tem alguém que vendeu para você a 3,710. Então, essa pessoa vai estar negativo em 20 pontos, né? Como é que vai funcionar, então? Então, a BMF, no fim do dia, vai lá, vai tirar 20 pontos da conta deste cara, deste vendedor, e acreditar 20 pontos na sua conta. Então, você vai morrer posicionado no 3,730. Então, todo mundo, gente, imagina. Todo mundo que negocia aquele monte de contratos institucionais que tem preço médio, que... Aonde que eles morreram? No ajuste. Então, todo mundo morre posicionado, comprado ou vendido no valor do ajuste, tá? A BMF faz isso por quê? Para que ela, todos os dias, o risco dessas pessoas esteja controlado. Porque, imagina, o cara vendeu a 3,710. Um dia fechou a 3,730. No outro dia fechou a 3,750, tá? Ou seja, eu não posso ver se esse cara tem dinheiro para honrar o compromisso dele, só lá depois de... Não é só no vencimento. Imagina, vai que ele não tenha, né? Então, todos os dias a BMF, ela faz esses cálculos, ela faz esse ajuste de posições para proteger os compradores e vendedores com alternativa de imprensa, tá bom? Muito bem. Eu falei para vocês que o dólar, o ajuste, o valor do ajuste do dólar é calculado entre as 15,50, ou seja, entre as 3,50 e as 4 da tarde, tá? Do índice futuro é calculado entre as 5 da tarde e as 5,15. Então, das 17 às 17,15. O DI futuro é calculado entre as 4 e 10 e as 4 e 35, tá? Aqui eles são 25 minutos de ajuste, é um pouco diferente, tá bom? Gente, as tesourarias, os institucionais, os bancos, as assets, os fundos, eles defendem o valor do ajuste, porque eles ficam posicionados, ou eles vão ficar posicionados. Então, eles defendem esse ajuste, tanto nesses horários que eu falei para vocês, então, por exemplo, se eu sou um player, né, que eu estou muito comprado no dólar no dia de hoje, eu vou defender que é para eu receber ajuste e não para que eu tenha que pagar, tá? Como todos vocês sabem, eu fui trader profissional, né, operei em mesas, operei no pregão da PMF, e a gente quase que diariamente defendia o valor do ajuste, tá? Tanto de maneira intradiária, quanto pela minha posição no dia. Se eu ia ficar comprado no dia, eu, puxa, eu não queria pagar ajuste, né? Então, eu defendia para que a minha posição fosse mais para cima. Então, nesses horários que eu falei para vocês, acontecem as brigas de ajuste. Então, vocês que operam, é muito importante ficarem de olho nesses horários, tá bom? Então, o ajuste, a gente nem vai falar muito como utiliza ele hoje, mas sim o que ele é, para que vocês entendam e saibam, estejam preparados para ele, porque nós vamos avançar nesse tema nas próximas aulas, tá bom? Então, gente, aonde que eu acho esse ajuste, Montiel? Então, no site da PMF, à noite ela divulga, né? No outro dia de manhã cedo já está lá, ou nas plataformas também, seja no Trid, né? Vocês conseguem plotar os ajustes automaticamente nos gráficos de vocês, tá bom? Mas, puxa, como que eu calculo, Montiel, na hora? Se minha plataforma não der na hora ali, como é que eu faço o ajuste na mão? Gente, é só vocês pegarem, né? Tudo o que é, o que saiu de negócio nesses horários que eu falei para vocês, por exemplo, do dólar, entre as 3h50 e as 4h da tarde, você vai lá no Times and Trades, tá? Pega todos os negócios que saíram, quantidade e preço, tá? E você multiplica o lote por preço, de cada negócio que saiu, lote por preço, lote por preço, lote por preço, faz uma somatória dessa multiplicação no Excel, tá? Essa somatória você divide pelo número de contratos. Pronto, tá feito o teu preço do ajuste, tá? Tá feito aí, tá calculado o valor do ajuste, simplesmente assim, né? Puxa, mas eu quero... Mas, gente, tem plataforma que calcula isso para vocês, tá? Até na própria hora, estimação do ajuste, tá? Todas essas plataformas de Tempio e Demais Profissionais, elas fazem isso para vocês, tá bom? Então, lembre-se que o ajuste é um mecanismo de proteção para vocês, tá? E o ajuste, ele pode ser utilizado tanto pelas tesourarias, pelos bancos, pelos fundos, para defender a posição intradiária deles, que eles vão dormir comprados ou vendidos, então isso vai impactar no fim do dia eles comprarem ou venderem, e também brigas intradiárias. Então, o ajuste de ontem, né? Puxa, agora na parte da manhã, os caras também defendem, tá? Porque está todo mundo comprado e vendido naquele preço. Então, muito importante. Sempre tenha um ajuste na tela de vocês para trabalhar como pontos de suporte ou de resistência, tá? Porque nas próximas aulas de Tempio Reading, eles vão ser... Esse conceito de ajuste, ele vai ser importante e a gente vai trabalhar ele muito ainda mais aqui nas nossas aulas de Tempio Reading nessa série especial desse minicurso de Tempio Reading, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por participar de mais um webinário nosso. Cliquem se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Abração, bons três e até o próximo vídeo. Tchau.